Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje estou fazendo um vídeo aqui de casa. Eu andei plantando algumas frutas, que não tem na minha região aqui. Pois é, fruta mais da Mata Atlântica. Essa aqui mesmo é Grumichama. É uma fruta muito saborosa, não sei se todos conhecem. Ela lembra um pouco um gosto de abuticaba misturado com acerola. É uma delícia. Eu não tenho a fruta dela, mas já tenho o pé plantado. O que eu quero mostrar para vocês é o pé, o pezinho meu aqui, o tamanho que já está. Esse pé já está com uns 3 anos de idade, já está bem desenvolvido. Já está com uns 2 metros e quase 2 metros e meio de altura. Aqui dá para vocês verem. E é uma fruta deliciosa, seu tronco parece um tronco de abuticaba. E ela estava na vasilha, mas essa aqui eu passei no chão, para desenvolver melhor. E assim eu tirei a semente. Quando ela dá. Esse ano ela chegou a dar uma flor, mas geralmente as primeiras dizem que elas não vinham. E ela está no processo de desenvolvimento ainda. E desse lado aqui, gente, está a cereja de Madagascar. Essa aqui é a cereja de Madagascar. É uma fruta também muito saborosa. Essa é também da Matata Atlântica. Se é de Madagascar, não tenho certeza dessa aqui direitinho, não. Mas pelo menos o nome seria de Madagascar. Ela lembra um pouquinho a pitanga, a folha dela. Só que o porém, gente, a jubuticaba, mas o porém que ela tem espinhos. Está vendo aqui, olha. Pranqueira também, ela estava no saquinho. Ela está desenvolvendo aqui. Ela se deve estar com uns 2 metros e 20 para lá também. Parece que ela está gostando da terra. Tem molhado bastante. Ali tem um pezinho de maçã. Aqui o pranqueiro, esperar para ver o que ele... Vai arrumar aqui. Aqui também tem outro. Vou arrumar aqui, gente. Vou mostrar para vocês mais alguma coisinha. Essas aqui são os pezinhos de abacaxi. Que eu coloquei no saquinho. No saquinho de plástico. Está vendo? Vai virar assim. Cerquei para molhar eles. Para ficar molhando eles. Pois nele aqui está um pé de palilo. O palilo é uma fruta parecendo uma goiaba. Do Amazônia. Essa aqui é da Amazônia. Então, ela está desenvolvendo muito bem. Aqui também, gente. Está totalmente com saúde. Muito bonita mesmo. Está desenvolvendo legal. Esse aqui é o araçá. O araçá. Uma das nossas espécies de araçá. Esse aqui, gente. O tarumã. O azeitônio do mar. Já está bem grande também aqui. Está vendo? Que gracinha. Uma fruta muito gostosa. Pronto. Um pezinho de coco. Essa aqui que eu estou achando que é um açaí. Também. Está aqui. E aqui mais araçá. E ali, gente. Eu coloquei a pitaia. Não sei se ela vai adaptar bem aqui. Mas já está. Já deu uma desenvolvida boa também. Aqui tem um pezinho de bacuparim. Linho. E esse aqui é o sapufar. Está de pertinho também. Com a árvore que demora o crescimento dela. Para o sapufar. Muito delicioso. Lembra o bacuparim. Esse aí, gente. As pessoas, às vezes, demoram até as frutas. Mas se você plantar, você pode comer. Se você não plantar, não tem como, né, gente? É isso aí. É um pouquinho do que eu plantei aqui. O resto está tudo lá no terreiro da sala. Um saquinho. Muitas frutas lá. Que eu já plantei. E essas aqui são as que estão no chão. Abraço a todos. Fiquem com Deus. E muito obrigado, gente. Até a próxima.